Olá gente, um abração bem forte para os meus inscritos, um abração também gente para o André de Teixeira de Freitas da Bahia, um abração para você meu colega, um abração para os demais inscritos também que no momento é muitas pessoas para lembrar o nome, mas que Deus abençoe a todos. Eu tenho aqui hoje uma maquininha de amassalatinha, aqui eu mesmo fabriquei, aqui gente eu fui na loja onde vende panela de ferro, essas coisas de ferro fundido, e encontrei umas maquininhas, mas o que acontece, estava muito caro, e eu falei, não, como eu gosto de fazer artesanato, tenho máquina de solda, tenho lixadeira, vou fazer uma aqui. Comecei a pesquisar, eu peguei, cortei aqui um ferro com 51 centímetros, pode ser com 50, certo? Cortei com 51 mil aqui, certo? Aqui gente, eu vim aqui, eu peguei aqui uma latinha, e eu medir certinho aqui, aqui eu cortei 14, a latinha ela é 12, certo? Então eu cortei com 14, certo? Aí o que acontece, para caber certinho a latinha aqui dentro, certo? Aqui gente, depois aqui eu cortei mais 5 centímetros, certo? Para que? Para a latinha amassar e cair aqui. Aqui gente, com a lata que eu cortei aqui, eu amassei ela e fiz o fundinho aqui, certo? Aqui gente, eu vou pôr aqui a luva, que aqui está sujo de óleo, certo? É bom pôr luva, para não machucar a mão, o alumínio pode cortar a sua mão quando você for amassar a latinha, então é bom estar de luva, certo? Aqui gente, eu peguei aqui esse cano aqui, está vendo aqui? Para ter esse movimento aqui, esse movimento aqui, certo? Aí ó, o que é que eu fiz? Eu peguei esse mesmo cano aqui, esse cano aqui, ele está medindo aqui, ele mede aqui ó, de dentro a dentro 7 centímetros, aqui ó, aqui aqui, mostra aqui para o fundo. Ele mede 7 centímetros aqui, certo? Aí eu fui, cortei um cano com 6,5, com 6,5. Aqui, para quê? Aí eu cortei um cano aqui, esse mesmo cano que eu cortei aqui, eu peguei e fiz um rasgo aqui com a solda e fechei ele, para quê? Para ele entrar aqui, para mim não ter que gastar dinheiro com dois canos. Lembrando que essa maquininha aqui, ela é totalmente reciclada, certo? Não tem nada comprada, a não ser as varetinhas de solda, certo? Ó, para ele correr aqui ó, e para ele ter esse jogo aqui ó, para quando eu fazer isso, aqui dentro ó, eu peguei um ferro, um ferro de construção, certo? De meia, soldei aqui, esse caninho aqui, cano aqui é 3 quartos, aqui é cano de água antiga, hoje ninguém usa mais. Soldei aqui ó, a soldinha do rapaz aí ó, certo? Aí o que é que acontece? Aqui eu não caprichei muito, porque aqui não, para ele fazer isso ó. Aí ó, joga aqui dentro ó. Aqui ó, eu soldei um ferro e um parafuso, certo? Aqui eu fui só balando. Aqui gente ó, o que é que acontece? Aqui eu peguei esse cano aqui, coloquei uma curva, soldei um parafuso dentro, certo? Para quê? Aí aqui na tábua, eu furei aqui, furei um buraquinho aqui ó. Furei um buraquinho aqui ó, para ele fazer isso ó. Aí aqui eu fiz outro buraquinho aqui, também com a solda, que eu venho ó, e encaixo aqui dentro. Para quê ó, para ele ter esse movimento aqui ó, certo? Aí aqui ó, como essa tábua tinha que ser cortadinha aqui ó. Como a tábua é grande, eu coloquei aqui esse ponteiro. Para dar, para minha mão não pegar aqui na, 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 viu ó, aqui, aqui ó. Aí ó, eu vou fazer aqui esse movimento aqui ó, viu? Aqui ó, aqui ó, eu vou só fazer assim ó, eu pego aqui ó, ó só, ó, ó, viu? A latinha já cai, certo? Ó só, vou pôr outra latinha aqui ó, olha só como, como é legal ó, olha aí ó. Entendeu? Aí, viu ó, então não é só uma latinha, é bastante aí ó, ó. Ó, ó, se você quiser pôr um tambor ali, olha aí ó, certo? Olha aí ó, então aqui ó, até essas gafas aqui ó, é reaproveitada de mola de aço, de porta de aço, né? Olha só aqui, é só pôr aqui ó, a latinha cabe certinho ó, ó. Olha só como é que fica, olha só como é que fica essa latinha aqui ó, aqui ó, bem amassadinha, certo? Então aqui, é só pôr aqui ó, abriu aqui, certo? E aqui ó, ó, olha só como é legal gente. Um abração a todos os meus inscritos aí ó, mais uma vez. Aquele que não se inscreveu aí, não se inscreve, certo? Dá uma força aqui no nosso canal aí gente, o canal crescer aí, certo? Não esquece de dar o seu joinha, o seu like aí, certo? Se vocês comentarem e não responder, tem meu telefone no meu WhatsApp, só que se for coisa urgente, certo? Mas estamos por aí nessa batalha, certo? O meu canal é de construção civil, certo? Tem muita construção, são mais de 140 vídeos, certo? Pra ajudar vocês. Meu canal não é pra dizer que eu sou bom ou que eu sou ruim. É porque tem muita gente precisando fazer alguma coisa em suas casas. Eu sou pedreiro ó, e não tive tempo ainda de rebocar, que é minha casa. Não é bem minha casa do meu sogro, mas eu moro aqui, certo? Eu não tive tempo de rebocar. Mas vocês tem uma paretinha dessa aqui, eu ensino como chapisca, como reboca. Você vai lá, reboca e não precisa pagar pedreiro, certo? Isso aqui gente, é uma das minhas invenções, eu gosto de inventar, certo? É lógico, tem muitos projetos de maquininha parecidos com esse. Mas igual a esse aqui, só tem o meu, certo? Eu olhei pra outras maquininhas e projetei a minha máquina. E assim também você pode projetar a sua. Olha só, ó. Certo? Não tem aquele negócio de amassar a latinha, gente, com o pé. Porque amassar a latinha com o pé vai quebrar os vasos. Os vasos sanguíneos do seu pé, da sua perna, certo? Quer dizer, eu fiz essa maquininha aqui porque eu tenho aqui uma menininha que cata a latinha e ela amassava com o pé, com o martelo e eu fiquei com dó, certo? Porque no futuro ela pode vir, dar muita estria em suas pernas, né? Porque ela baixa com o pé, a latinha assim, ó. Amassar a latinha assim com o pé. Não dá aí. Aqui, ó. É fácil agora. Olha só. Olha só. Olha só aqui, ó. Olha só como é que fica isso aqui, ó. Então é assim, ó. Um forte abraço a todos. Vai lá e não esquece do seu joinha, certo? Um abração a todo o Brasil, o mundo que tem me assistido aí, certo? Graças a Deus, são mais de 36 mil inscritos, né? E pessoas de fora falem assim, e eu não sei de onde que é, mas tem bastante gente, certo? Então um abração a todos, certo? Fui. Tchau, tchau.